Fala aí galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. E aí, falando desses ajustes que a gente tinha mencionado, o senhor Felipe Oliveira, a gente tem que mencionar também o ajuste principal que deve ocorrer no time titular. Por quê? A gente tem a informação que foi trazida pelo UOL, pelo PVC, perdão, claro, dando os créditos corretamente aqui, de prontidão, que o William Gomes deve sair jogando contra o Botafogo e o Luciano deve começar o jogo no banco. Então o São Paulo pode ter uma variação também aí em outras peças, mas fato é, o William Gomes titular amanhã diante do Botafogo, o Luciano banco de reservas. A gente pode ver pelo vídeo, é claro, da chegada, vou até puxar aqui a imagem, Fê, porque isso quem tava lá comentou bastante também, acho que tá mais pro meio do vídeo, vou tentar achar a chegada do William Gomes, é que ele chegou sorridente ali, chegou tranquilinho, o Jamal Lewis passa, né, então a gente tem aí essa chegada, a gente vê ali Kuan, né, Kaleri e tudo mais, acho que agora que vem o William ou algo assim, e o senhor Luciano passou de cabeça baixa, de touca, pé da vida, né, então acho que entrega um pouco mais a confirmação dessa informação, fato é que ele treinou com o William Gomes aí entre os 11 iniciais, o técnico subiu o dia, e acho que é uma escolha bastante acertada, né, visto que é um jogador que fez uma grande partida contra o Cruzeiro, acho que não fez chover só o William Gomes, partida sensacional dele, tá aí o William Gomes então, e aí na sequência o Luciano passando direto, quase que um foguete, pra dentro do hotel, o William Gomes então deverá ser escalado como titular do São Paulo, Fê, pra mim escolha acertadíssima, esse é o time ideal, quero ver a zaga, vai ser três zagueiros, vai ser, enfim, quatro, enfim, linha de quatro na zaga, né, ou três zagueiros, acho que essa é a nossa principal pergunta, porque ele fecha uma linha de cinco, mas talvez ele mantenha ali os quatro lá atrás, mas pode colocar apenas essa mudança então no ataque com o William Gomes. Fê, gosta da escolha, gosta da ideia, ou tá cedo demais? Tá certíssimo, tá certíssimo, acho que é algo que já vinha sendo pedido por todos os torcedores, por uma imensa maioria, era a saída do Luciano do time titular, acho que já direi aqui há dois, três meses, era talvez o principal pedido da torcida pro Lucas jogar centralizado, o Luciano ir pro banco de reservas. Com a lesão do Ferreirinha, muitos se perguntavam, ah, agora tá a lesão do Ferreirinha, o Lucas tá jogando aberto na esquerda, quem colocar na ponta esquerda caso vá fazer essa substituição, caso vá colocar o Luciano como reserva e entrar com o Lucas como camisa 10. E aí surge o William Gomes com minutos, com chances, e entregando essas chances, acho que muito importante, um jogador que já demonstra uma maturidade muito grande, acho que não sente a pressão, não sentiu a pressão em nenhum momento que foi exigido com a camisa do São Paulo, tem boa finalização, tem um ótimo drible, é o jogador que mais se assemelha com o Ferreirinha, e a gente sabe de toda a falta que tá fazendo o ponto esquerdo do São Paulo. É um jogador que não faz tanta falta como o Pablo Maia e Alisson, mas era uma válvula de escape do elenco do Zubeldia, da formação do Zubeldia naquele 4-2-4, então é algo que faz falta. E aí a torcida ficava nessa sinuca de bico, se quer colocar o Lucas pelo meio, quem colocar na ponta esquerda? E aí vem o William Gomes, que acho que tá merecendo, tá merecendo, tem mais a entregar do que o Luciano como um camisa 10, acho que tá certíssimo. Escolha acertada, acertiva da comissão técnica de Luiz Zubeldia, não esperava, confesso, falava em alguns grupos de amigos meus, que isso tinha que ser feito, mas não esperava que o Zubeldia teria, talvez, não diria que é coragem, mas não teria esse tato, esse pulso pra tirar o Luciano, que é um ídolo do clube. A gente sabe que não é fácil tirar um ídolo do clube, um cara que é identificado com a torcida do time titular, principalmente uma decisão, que o Luciano a gente sabe que gosta de decisão. Então acho que ele teve tato, teve pulso e foi muito bem o Zubeldia, se caso isso ocorra realmente. E pro Luciano isso também é bom. Primeiro que pro São Paulo isso é muito bom, pra torcida é muito bom que já vinha pedindo. Pro São Paulo, em alguns momentos, na minha opinião, o Luciano mais atrapalhava do que ajudava, jogando como um camisa 10. E pro Luciano é bom. Você comentou um pouquinho sobre ele estar de cabeça baixa, e tudo mais. Eu sinto, cara, eu sinto, quando o Luciano vai pro banco, que ele entra em campo melhor, ele vai melhor quando ele sai do banco de reservas. Por quê? Eu sinto um sentimento, parece, no Luciano, que quando ele tá no banco, parece que ele quer mostrar pro treinador que o treinador tá errado, e que ele pode ser o titular. Então ele entra com muito mais vontade, ele entra muito mais ligado, com muito mais vontade, querendo muito mais o gol. Então acho que pra ele também vai ser bom. Porque aí se ele entrar contra o Botafogo, acho que ele vai entrar nesse estilo de querer mostrar pro Zubeldia, ó, Zubeldia, eu tenho espaço ainda no time titular, sim. E aí fica essa dor de cabeça pro treinador. Diante disso, gosto da substituição. Gosto e faria essa substituição. Em relação à formação tática que você pincelou, eu iria com três zagueiros. Acho que é uma formação ideal pra tentar se segurar um pouco mais contra um Botafogo no Engenhão. Acho que é importante o três zagueiros. E sempre que foi testado com o Zubeldia, deu certo. Aquele segundo tempo do São Paulo no Allianz Parque, apesar do São Paulo ter tomado o gol que deu a vitória ao Palmeiras no último minuto, foi muito bem. Foi muito bem com o Luciano, inclusive, fazendo o gol. E agora contra o Cruzeiro, mais uma vez, foi bem demais jogando com três atrás. Acho que o Zubeldia vai optar por um 4-2-4. Até a informação que o PVC soltou seria o 4-2-4, a única mudança com o William Gomes no lugar do Luciano. Mas se eu fosse o treinador, se eu fosse o Luiz Rubeldia, se estivesse à beira do campo, entraria com 3-4-3, espelhando a formação que foi no último final de semana contra o Cruzeiro, Gab. E só pra trazer, Fê, pelas imagens que a gente teve ali da chegada do ônibus do São Paulo, pela contagem também feita pelo GE, geralmente o São Paulo viaja com 24 a 25 jogadores, e aí eles têm que cortar dois, né, porque podem ir 23 para a partida. Quem viajou, então? 23 jogadores vieram para o Rio de Janeiro, e aí, claro, a gente tem aqui os nomes e as posições separadamente. Goleiros, Jandrei, Rafael e Yang vieram, devem cortar o Yang, já que vieram com 24, então ele deve ficar de fora do banco, participa do aquecimento. Laterais, Rafinha, Warrington, Jamal, Lewis e Igor, Vinícius, Zagueiros, Arboleda, Juan, Alan Franco, Ferraresi e Sabino, Meias, Bobadira, Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Santiago Longo, Luciano e Michel Araújo, atacantes, Lucas Moro, Warrington Rato, William Gomes, Eric, Caleri e André Silva são os que vieram para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma base aí da escalação com William Gomes, então, entre os 11 iniciais do São Paulo Futebol Clube. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.